Olá, meus caros. Espero que todos estejam bem. Aqui uma questão relacionada à disciplina de química 1 ministrada no primeiro ano do ensino médio. Uma questão de vestibular. Olha só, química básica, ok? Da FGV São Paulo. Olha só, um certo íon negativo, X3-, tem carga negativa 3-, sendo seu número total de elétrons 36 e seu número de massa 75. Podemos dizer que seu número atômico e número de nêutrons são, respectivamente. Antes de fazer essa questão, vamos pegar aqui o caso, por exemplo, do alumínio, ok? O alumínio, ele é um elemento químico que ele tem, quando ele é nêutro, ele tem uma tendência sem perder 3 elétrons. Quando ele perde 3 elétrons, ele vira o íon de alumínio 3+. Ok? Olha só, o número atômico do alumínio aqui, quando ele está nêutro, é esse númerozinho aqui, 13. Esse número atômico dele me diz o seguinte, que ele tem 13 prótons no seu núcleo, ok? E ao total, ele também tem... Quando o alumínio está nêutro, quando você pega esses dados da tabela periódica, o elemento químico lá está nêutro. O que quer dizer nêutro? Quer dizer que o número de partículas negativas tem que ser igual ao número de partículas positivas. Lembre-se, as partículas fundamentais são nêutrons, prótons e elétrons. Nêutrons não possuem carga, prótons são partículas com carga positiva e elétrons são partículas com carga negativa. Se eu tenho a mesma quantidade de partículas positivas e a mesma quantidade de partículas negativas, logo, se eu somar essas quantidades, o total vai dar zero, porque está... Ou seja, nêutro. Não tenho nem excesso de partícula positiva, nem excesso de partícula negativa. Então, o alumínio, quando você pega esses dados lá da tabela periódica, ele está nêutro. O número atômico vai me dizer quantos prótons eu tenho no núcleo, e como ele está nêutro, a quantidade de partículas positivas tem que ser igual à quantidade de partículas negativas. Se eu tenho 13 prótons, partículas positivas, então eu tenho que ter 13 elétrons, que são partículas negativas. Se você somar prótons positivos aos elétrons negativos, vai dar o quê? Mais 13, menos 13, zero. Então, o alumínio aí está nêutro, ok? A massa, o número de massa do alumínio, ok? Aqui, o seu número de massa, o seu número de massa aqui, a gente aproxima aqui para... Tem 26, a massa dele aqui, né? Massa atômica relativa, 26,982. Aproxima para 27, ok? Prontinho. Certo. Se você quiser encontrar o número de nêutrons do alumínio, é só você utilizar aquela famosa fórmula. Massa, número de massa é igual ao número de nêutrons mais o número atômico. Eu já tenho uma massa, 27, os nêutrons eu não sei. E eu tenho um número atômico, 13. Isolando o n, vai ficar 27 menos 13. 27 menos 13 vai dar 14. Ou seja, o alumínio tem 14 nêutrons, ok? Prontinho. Quando o alumínio sofre esse tipo de reação, que é chamada de oxidação, ok? Ele sofre essa oxidação. E aí, exemplificado por essa equação química aqui, ele perde 3 elétrons. Ora, o número atômico do alumínio, o íon agora, o alumínio 3+, ele continua sendo o alumínio. O número atômico dele não muda. Porque essas reações não mudam a identidade dele, ok? Continua sendo o alumínio. O número de prótons dele continua sendo o mesmo, 13. Porque esse tipo de reação química, ela não afeta o núcleo do átomo, mas afeta a questão dos elétrons que estão distribuídos aí na eletrosfera, ok? Se o alumínio tinha 13 e ele sofreu uma oxidação e perdeu 3, então ele vai ficar com 10 elétrons. O seu número de massa continua o mesmo, 27. O seu número de nêutrons também continua sendo 14. Porque esse tipo de reação não afeta o núcleo, ou seja, os nêutrons e os prótons se situam no núcleo do átomo, enquanto que os elétrons na eletrosfera. Então, esse tipo de reação só afeta a quantidade de elétrons, certo? Por que que fica 3 mais? Ora, prótons, partículas positivas. Elétrons, partículas negativas. Quantos prótons eu tenho? 13. Quantos elétrons agora eu tenho para o íon de alumínio? 10 elétrons. Mais 13 com menos 10 aqui, conserva o sinal do maior que é 3, 13. E agora é só fazer a subtração. 13 menos 10, 3. A carga do alumínio aqui, 3 mais. Ok? Prontinho. Isso para a oxidação. Agora vamos pegar aqui para o nosso amigo, para o nosso amigo, é fósforo, certo? Vamos exemplificar aqui com fósforo. O fósforo, ele já é um elemento que é um inverso. Ele sofre aquilo que é chamado em química de redução, uma reaçãozinha de redução, para ganhar elétrons. Ok? O fósforo, aquele neutro, ele ganha, quando ele sofre redução, ele ganha 3 elétrons. Ok? E forma o íon P3-, porque ele ganhou 3 elétrons. Íons positivos são chamados de cátions. Íons negativos são chamados de os ânions. Ok? Então, o fósforo, se você for lá na tabela periódica, o seu número atômico é 15. O fósforo neutro continua sendo fósforo. A identidade dele não muda quando ele sofre essa reação de redução aqui, ganhando 3 elétrons. O íon agora, P3-, continua sendo fósforo. Então, o número atômico não muda. Ok? Certo? O seu número de prótons, o número atômico vai me dizer quantos prótons ele tem no núcleo. Se o número atômico é 15, então ele tem 15 prótons. O fósforo, ele é neutro, a identidade dele não mudou. Quando ele sofreu essa redução aqui, ganhando 3 elétrons, ele virou o ânion. Então, o fósforo aí, o fósforo 3 menos. Então, o número de prótons, essas reações de oxidação e redução não afetam o número atômico. O número de prótons no núcleo do átomo. Então, continua sendo 15. O número de elétrons aqui, como ele está neutro, o fósforo aqui está neutro, ok? A quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Se eu tenho 15 prótons, eu tenho 15 elétrons. Agora, quando ele sofre a redução e ganha 3 elétrons e virou o ânion, P3 menos, aí sim, nós temos o quê? Ele tinha 15, ganhou 3, ficou com 18 elétrons. Ok? O seu número de massa está aqui 30,974. Está aqui embaixo. A massa atômica relativa, a gente aproxima aqui para a questão de cálculo. É melhor você trabalhar com o número de massa. Então, aproxima. Se é 39 a massa atômica dele, relativa, né? Se é 30,974, aproxima para 31. A massa dele aqui também para o ânion continua sendo a mesma. Ok? 31, certo? O número de massa. E o número de nêutrons? Você utiliza aquela mesma fórmula aqui, ó. Agora, vamos calcular para o fósforo, certo? Para o fósforo neutro. Vamos calcular para o fósforo neutro. Olha só. O número de massa é igual ao número de nêutrons, mas aí o número atômico. Quem é o número de massa do fósforo? 31. Ok? Quem é o seu número de nêutrons? Eu não sei. Quem é o número atômico? 15. Isolando N vai ficar 31 menos 15. 31 menos 15. Ok? Aí, quanto vai dar? Vai dar aí 16 nêutrons. Então, o fósforo, ele tem no seu núcleo 16 nêutrons. Esse tipo de reação não afeta, né? Não afeta o número de nêutrons. Olha só. Aqui eu continuo com 15 prótons e o número de massa, 31. Quando eu fizer o mesmo cálculo para o ânion, ok? P, 3 menos, vai continuar sendo o quê? 16 nêutrons. Por que que o fósforo está nêutro lá? Esse nêutro aqui? Porque o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Se você fizer a soma na mesma situação como o alumínio, vai dar zero. Então, nêutro. Se você fizer agora, por que ficou 3 aqui, 3 menos, né? No ânion. Por que que ele virou um ânion? Ele ganhou 3 elétrons. Olha só. Se você pegar prótons e elétrons, quantos prótons eu tenho no ânion? P, 3 menos, 15. Prótons são partículas positivas. E quantos elétrons eu tenho no ânion agora P, 3 menos, 18. 18 elétrons. Elétrons são partículas negativas. Conservando o sinal do maior, que é 18. Agora, 18 menos 15 vai dar 3. Menos 3 aí, né? Então, ele está com excesso de partículas positivas. Ou, ele está com excesso de elétrons, ok? A quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons, que são partículas positivas. Por isso que ele virou aí um ânion, ou seja, um íon de carga negativa. Enquanto que o alumínio virou um íon de carga positiva, que é o cátion, né? Ok? Pronto. Agora, vamos aqui para a questão. Vamos para a questão. Olha só. Essa questão, ela usou essa ideia de ganho e perda de elétrons, certo? Olha só. Se eu tenho um certo íon negativo, a carga dele é o quê? Aqui, 3 menos. Ele partiu, né? Aqui é a representação de um determinado átomo. Ele estava neutro. Então, ele teve que ganhar 3 elétrons para se transformar nesse íon de carga negativa, que é esse ânion aqui, x3 menos. O seu número atômico continua o mesmo, porque a mesma espécie química não altera. É uma reação de quê? De redução. Ou seja, o seu número de prótons continua o mesmo, tanto ele neutro quanto ele com carga negativa. Seu número de massa continua o mesmo. Seu número de nêutrons continua o mesmo para as duas situações. Agora, os números de elétrons, não. Deixa eu apagar aqui. Certo. Seu número de elétrons, não. Aqui é uma quantidade e aqui é outra quantidade. Quando ele está negativo, olha só. Um certo íon negativo tem carga 3 menos, sendo seu número total de elétrons 36. Ou seja, se ele, com carga negativa, tem 36 elétrons, quer dizer que no início ele tinha quantos elétrons? Ele tinha ganhado... Ele, para chegar a essa situação de 36 elétrons, ele teve que ganhar 3, para chegar até 36 elétrons. Então, no início eu tinha quantos? 33 elétrons. Ou seja, para me chegar a virar esse íon de carga negativa, esse x3 menos, eu tive que ganhar 3 elétrons para chegar até 36 elétrons. Então, quer dizer que no início eu tinha quantos elétrons? 33. Ok? Agora, como eu descubro o número de prótons? Lembre-se que quando o átomo aqui está... O elemento químico aqui está neutro, o número de partículas positivas tem que ser igual ao número de partículas o quê? Negativas. Se eu tenho no início 33 elétrons, ele neutro, então eu tenho que ter 33 elétrons no início com ele neutro, então eu tenho que ter 33 prótons também. Por quê? Porque prótons são partículas positivas. Então, se eu pegar 33 prótons e menos aqui 33 elétrons, somando aqui vai dar zero negativo. Quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas o quê? Negativas. Lembre-se que essas reações de redução, o número de prótons não se altera. E aí eu fico com quantos prótons aqui também? Na forma de ânion, x3 menos, 33. Ok? 33. Por quê? Porque se eu pegar 33 elétrons e somar aqui com esses prótons, ou 36 elétrons e somar com esses 33 prótons, prótons são partículas positivas. Então, e elétrons, partículas negativas. Então, quando você fizer isso daqui, prótons menos 36 elétrons, já para a forma de ânion vai ficar o quê? Conserva o sinal do maior, o maior número. E aí subtrair 36 menos 3, menos 33, menos 3. Pronto. Carga negativa. Ok? O número de massa não se altera. Ele disse que o número de massa é quanto? 75. O número de massa aqui também tem que ser 75. É só observar aqui, ó. Os casos do alumínio e para os casos do fósforo. Não se altera o número de massa. Continua o mesmo. Como é que eu descubro o número de nêutrons? Prótons é simplesmente, eu vou pegar, tanto faz na forma de ânion, como na sua forma neutra. Tá ok? É só pegar aquela forma. O número de massa, igual ao número de nêutrons, mais o número atômico. Lembre-se que o número de prótons me diz o número atômico aqui nesse caso. Se eu tenho 33 prótons, o meu número atômico é 33. Tá ok? 33. Tanto para a sua forma neutra, como para a sua forma de ânion. Não altera. E aí, eu já sei o número de massa, que é quanto? 75. Eu já sei o número atômico, 33. Agora, eu simplesmente vou isolar n e fazer a subtração. 75 menos 33. E aí, eu encontro o quê? O número de nêutrons. Certo? Que vai dar aqui, 4, 2. 42 nêutrons. Ou seja, essa espécie tem 42 nêutrons no seu núcleo. Como ele fala aqui, aí você vai continuando lendo. Ele fala, podemos dizer que é seu número atômico, número atômico, Z, e número de nêutrons. N vai ser o quê? Número atômico, 33. Número de nêutrons, 42. Onde é que nós temos a resposta? 33 e 42, letra C. Então, aqui ele pega a ideia dessas questões de ganha e perda de elétrons, para a formação de íons simples. Íons simples é quando tem apenas uma única espécie que forma ele. Por exemplo, aqui no caso do alumínio, isso é alumínio. É do fósforo aqui, só o fósforo. Tá ok? Agora, por exemplo, se fosse um SO4, 2 menos, um sulfato, aí é um íon composto, por enxofre e oxigênio. Tá ok? Mas é isso, meus caros. Até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado em algum ponto aí, de resolver esse tipo de questão, que não usa a simbologia dos elementos químicos. Ok?